Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem. Pessoal, hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente aqui para o canal. Vamos falar de ter um estudo científico. Então, eu vou tentar trazer aqui numa linguagem não tão científica, já para deixar mais fácil o entendimento. Então, para o vídeo de hoje eu selecionei aqui um artigo sobre a resistência da videira ao plasmoprovitículo. Publicado na revista Vites. Para próximos vídeos vocês podem colocar aí nos comentários o que vocês quiserem que seja tratado. Então, no vídeo de hoje vamos trazer o artigo que fala dos efeitos da homozigose do locus RPV-12 em videiras resistentes ao mildeo. Então, em folhas de videira. Então, inicialmente, o mildeo é uma doença da videira. É a doença que mais causa danos atualmente na viticultura. Então, já dá para saber que ele tem uma importância bastante grande. Bom, RPV, ele vem da sigla em inglês para Resistance to Plasmoproviticula. Plasmoproviticula, ele é o nome científico do milde. Então, quando falar em plasmoproviticula, é o agente causador do milde. É o fungo que vai dar a doença na planta. Então, as plantas que possuem RPV, elas possuem locus de resistência. Tem um vídeo aqui no canal que explica o que é locus. Ele está dentro de uma aula de melhoramento genético. Então, talvez futuramente eu traga essa questão mais mastigada. Mas o locus, ele é uma região no genoma, é um gene. Ele herda uma característica. Então, se uma planta possui RPV, ela possui a resistência ao Plasmoproviticula. Existem atualmente mais de 30 RPV já mapeados. E eles são numerados conforme a ordem que eles foram mapeados. Então, primeiro RPV1, depois RPV2, RPV3, etc. O RPV12, que é o que trata nesse artigo, ele é o 12º gene de resistência ao milde. Ele foi mapeado a partir da vitis amurensis. Normalmente, nos trabalhos de melhoramento genético, quando os melhoristas lançam uma nova variedade com resistência ao Plasmoproviticula, esse gene está em heterozigose. Porque ele veio de cruzamento de um parental selvagem. Normalmente, esses genes estão em parentais selvagens, em outras espécies até do gênero vitis. E aí, eles talvez não tenham uma característica tão boa de produção. Então, para fazer o melhoramento genético, é necessário puxar essa característica lá do germoplasma secundário. Então, através de cruzamentos. E aí, ele vem em heterozigose. O que é heterozigose? Uma planta, como a videira, a maioria dos organismos, que são diploides, são 2N, eles possuem duas cópias de cada gene. Então, no caso da planta suscetível, ela possui uma cópia... No lugar onde teria o RPV, ela não possui o gene de resistência. Ela possui um espaço ali no genoma, mas, digamos assim, está em branco. Ele não expressa resistência. Quando cruza com uma planta resistente, ele introduz um gene de resistência. Então, se ela tinha duas cópias, uma continuação expressa nada e outra expressa resistência. Então, isso é uma planta heterozigótica. Para fazê-la ser homozigótica, teria que cruzar ela com ela mesmo, ela com outro heterozigoto. E aí, 25% vai sair homozigoto. Então, isso é um cálculo mais genético. Ou fazer um cruzamento novamente com o parental que herda a resistência. Mas, assim, normalmente, então, como esses cruzamentos demoram muito tempo para ser realizados, tem que esperar mais de uma geração para lançar o material, então, isso acaba aí dentro da videira. As gerações, como é uma planta perene, as gerações demoram muito. Então, acaba que é lançado o material normalmente em heterozigose. Até porque o que você sabe é que, a partir do momento que tem um gene ali que expressa resistência, esse gene vai causar ali a resistência humilde. Mas, será que é isso mesmo? Então, isso intrigou os pesquisadores, né? Aqui, são dois pesquisadores alemães que eles ficaram na dúvida. Mas, e se a gente pegar o RPV12 e colocar em homozigose? Será que isso vai causar o dobro da resistência? Vai causar mais resistência? Não vai causar? O que vai acontecer? Então, eles foram lá, fizeram ali os cruzamentos necessários, obtiveram parentais que possuem o gene em heterozigose e também em homozigose, e aí fizeram as comparações. Então, já aqui no resumo do artigo, eles trazem que tiveram uma considerável redução no crescimento do micélido plasmoproavitico, ou seja, do mildeo, encontrado em associação com o estágio de homozigose do RPV12. Então, algo bem interessante, algo novo, que pode revolucionar aí já os trabalhos de melhoramento genético, focando em trabalhar com homozigose, por mais que isso vai demandar mais trabalho e mais tempo. Então, eles trazem aqui que genótipos homozigotos para o RPV12 foram classificados por marcadores moleculares. Então, isso é uma forma de ter certeza que ele é homozigoto, é um teste de DNA. Esses marcadores SSE, que são os marcadores microsatélites. Aqui, mais na introdução, os autores tratam da importância do plasmoproavitícola. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo na íntegra, então, no primeiro comentário fixado, para quem quiser ler o artigo na íntegra. Mas, de forma geral, eles tratam da importância do plasmoproavitícola, como ele foi introduzido na Europa e disseminado pelo mundo. E aí, eles falam que acessos ali da América e da Ásia são resistentes. Esse artigo foi submetido no final do ano passado, em 2021. Então, eles falam aqui em 27 locos de resistência, mas atualmente já tem mais de 30 ao plasmoproavitícola. Mas, de fato, o RPV-12 é um dos mais utilizados. Os mais utilizados, eles até trazem aqui o RPV-1, o RPV-3, o RPV-10 e o 12. Esses são os quatro locos mais utilizados dentro do melhoramento. Normalmente, se assume que os genes de resistência, eles produzem a proteína de motivos NLR ou os motivos ricos em repetição de leucina. Esses locos, eles já são conhecidos de outras espécies também, por resistência a patógenos. Então, eles trazem aqui também alguns estudos prévios, com os locos de resistência ao milde, o 1 e o 3. Em detalhe, o RPV-1, ele produz os TIR-NBS e LRE, são aqueles motivos ricos em repetição de leucina. E o RPV-3, um NLR. Então, eles estão aí associados com esses locos. Depois, futuramente, talvez eu faça outra leitura de artigo aqui também. De um artigo que trata mais sobre essas questões de resistência, como funciona bioquimicamente dentro da célula. Mas é um termo um pouco mais técnico. Então, eles ainda trazem que pouco é conhecido quanto a resistência ali a nível de planta. E aí, nesse trabalho, eles já trazem como objetivo, então, conhecer a resistência em nível de homozigose das plantas. Como que isso impede o crescimento dos patógenos. Então, eles trazem dois genóticos, carregando o RPV-12 em homozigose, o OSI-01 e o OSI-10. Sendo que o OSI-01 carrega somente o RPV-12 em homozigose. E o OSI-10 carrega o RPV-12 em homozigose e mais o RPV-3 também, o RPV-3-1. Aqui, o RPV-3 tem três alelos dele, mas ele carrega o RPV-3-1. E, além disso, eles trabalharam com outros genótipos também, ali, suscetível em aterosigose. Então, os suscetíveis, eles trabalharam com o cultivar Itália, sabe? Que é uma cultivar de mesa muito produzida aqui no Brasil. Então, aqui nessa imagem, como nós podemos ver aqui, 72 horas após a inoculação, nós já temos um resultado bastante interessante, né? A AFUS-ALI e Itália, que são os genótipos suscetíveis, nós já vemos que os micélios do patógeno, que do fungo, praticamente já tomaram a folha. Enquanto no OSI-01 e OSI-10, nós temos um crescimento muito baixo do patógeno, praticamente nulo, muito pouco mesmo. E no cultivar Cumbará, nós temos aí um crescimento intermediário, mas é um crescimento até considerável, tá? Só que a Cumbará, ela carrega o RPV-12 em aterosigose, tá? Então, aqui na Cumbará, ela tem o efeito do RPV-12, mas ele está em aterosigose. Só tem uma cópia do gene. Então, nós podemos ver que naqueles genótipos, nesses dois genótipos, o OSI-01 e o OSI-10, realmente foi uma queda bastante significativa do crescimento do patógeno. Então, isso é bastante interessante. Aqui nessa segunda imagem, nós temos aí a comparação do crescimento micelial, então, em números aqui, né? Então, realmente, nos cultivares suscetíveis, nós tivemos um crescimento bastante significativo. No cultivar que possui uma cópia do RPV-12, já teve uma redução significativa aqui no crescimento micélio, porém, uma redução muito forte mesmo, eles observaram nos genótipos que têm a resistência em homozigose. Ou seja, tem duas cópias do RPV-12. E aqui nessa outra imagem, nós temos os genótipos 16 e 28, que são suscetíveis. Então, novamente aqui, tomado pelo patógeno. O 23 e o 27, que possuem uma cópia do RPV-12, ou seja, eles já possuem o gene de resistência. Já vê aqui uma redução significativa aí, de fato, né? Como foi visto nos números. E os genótipos 0, 7 e 29, que possuem a resistência em homozigose. Então, de fato, uma resistência bastante significativa. Isso aqui já em 8 dpi, ou seja, 8 dias após a inoculação. Então, uma semana em um dia, nós já temos praticamente a folha tomada. Se estivéssemos falando aqui num vinhedo, seria uma semana depois do patógeno ter chegado. Nós já teríamos praticamente o vinhedo todo tomado, se fosse suscetível. Com o RPV-12, ele segura bem mais. Então, dá tempo do viticultor pensar em alguma forma de tratamento da doença, para, pelo menos, mitigar os danos. Enquanto com o RPV-12 em homozigose, ou seja, duas cópias do RPV-12, nós teríamos ali, talvez, recém querendo começar a aparecer algum sintoma. Então, segurar o patógeno dessa forma, ele possibilita também até a adoção de controles alternativos para a doença. Então, isso é muito importante. Então, num vinhedo suscetível hoje. Então, qual o impacto prático disso? Um vinhedo hoje, com uma cultivar suscetível, muitas vezes, é necessário aplicar de forma muito mais generalista, para quem faz aplicação química e etc., para fazer o controle da doença. Porque você não pode esperar o patógeno aparecer. Quando o patógeno aparece, o vinhedo talvez já está tomado. Enquanto quando trabalhar com cultivar resistente, ele vai freando o avanço da doença. Então, isso possibilita a adoção de formas alternativas de controle. E aí, agora, utilizando patógeno, utilizando genes em homozigose, talvez, claro que por enquanto não tem uma cultivar lançada ainda com isso, mas se tiver a adoção comercial, inclusive, isso possibilita muito mais tempo para o viticultor pensar em como manejar o controle da doença. Então, não precisa sair aplicando, porque senão vai perder o vinhedo. Então, essa é a implicação prática disso que a gente vê aqui nesses trabalhos científicos. Como conclusão aqui, eu vou trazer a conclusão dos autores, que eu acho que é bastante interessante. O RPV12, então, em homozigose, ele pode fortemente reduzir o crescimento dos micélios em plantas infectadas com o milde, com o down milde. Então, isso é muito promissor, isso pode ser promissor aqui, mas eu coloco aqui que isso é muito promissor para a resistência genética das plantas. Tá bem, pessoal? Então, se vocês gostaram, coloque um comentário aqui embaixo. Também não se esqueça de deixar uma sugestão para o próximo vídeo sobre algum tema que você quer que seja tratado aqui, preferencialmente ligado à agronomia ou às ciências agrárias e também deixe o like ou o dislike, que é muito importante para fortalecer o canal. Obrigado e até a próxima!